Hoje eu quero fazer com vocês uma base a partir desse sabão glicerinado raso. Ele é bem amarelo, é um sabão mais grosseiro. É um teste que eu vou fazer para ver se fica bom. Para isso eu vou precisar de uma barra de sabão de 200 gramas raso glicerinado, um sabonete Ambo transparente glicerinado também. Vou ralar naquela parte fina do ralo, vou acrescentar 150 ml de água, vou deixar descansar por mais ou menos umas 3 horas. Quando ele já estiver meio molinho e dissolvido, eu vou levar ao fogo, no banho-maria, para derreter. Aí ele já está bem derretidinho, daí eu vou colocar 250 gramas de açúcar e agora sim ligar o fogo para o banho-maria, para dissolver bem esse sabão e o sabonete. Aí ele já está quase todo derretido, ainda tem alguns gruminhos, pouquinhos, mas tem. Vou deixar dissolver completamente. Está muito bonito, está uma cor linda. Mas geralmente, depois que esfria, muda de cor, né? Olha que linda. Agora, com fogo apagado, nunca faça isso com fogo aceso. Com fogo apagado, eu vou acrescentar 100 ml de álcool de cravo da índia. O álcool curtido com cravo da índia. Essa base já está muito cheirosa, porque o sabonete amboa, ele é muito cheiroso, muito gostoso. E aí já está a minha base na forma para esfriar. Vou esperar o tempo que ele vai esfriar e já volto com vocês. Aí está a minha base já fria, já dura, ficou bonita, mas não ficou transparente e não ficou daquela cor alaranjada. Ficou assim uma cor de doce de leite, mas está muito bacana, muito bonita. Olha que dura, 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 dura mesmo. Está uma pedra. Cinco horas depois que eu fiz. Está muito dura. Eu amei essa base. Muito rápido. Ficou maravilhosa a minha base. Não dá trabalho. E é isso aí. Se você também gostou, dá aquele likezinho, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau.